Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almeida Serpa e hoje nós vamos para a aula de matemática falando sobre sistema de equação polynomial do primeiro grau. A aula que está direcionada para o povo do oitavo ano. Para você do oitavo ano, contudo, quem está fazendo revisão também assiste conosco, tá? Não esquece de estar sempre plugado nas nossas redes sociais. Você que não está inscrito, você que não fez nenhuma inscrição no nosso canal, entra aí, ó. Entra também no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento, ok? Hoje, nossa equipe é Magda, ela está aí, ó, no cantinho, fazendo a transcrição para vocês. E o Manuel, que vocês não estão visualizando, mas está aí dando apoio a gente na parte técnica, tá bom? Quero agradecer a participação do professor Nélio, é o professor que trabalha matemática na Prefeitura do Paulista. Ele usa nossas vídeos-aulas como referência. Obrigado, professor. Estamos juntos. Você que quer usar nossas vídeos-aulas, que está usando, manda pra gente. Manda lá uma foto sua no Robertão na transmissão, que a gente faz a citação aqui em teu nome. Obrigado pela companhia e pela participação, tá bom? Vamos direto para a nossa aula de aula hoje, falando sobre o sistema de equação do primeiro grau, assim como é conhecido. Então, vamos lá. Preste atenção, eu vou falar de revisão agora de álgebra, para poder adentrar fortemente nessa área, tá? Preciso fazer a revisão. Toda vídeo-aula vai ter uma revisão para vocês, vai ter um desafio, e a gente vai apresentar sempre algo inédito para vocês, tá? Então, acompanha comigo aí. Uma equação é uma sentença matemática expressa por igualdades. Sempre vai ter aquela relação de igualdade, e aí se ela não for essa equação, ela vira uma inequação, aí eu vou ter a desigualdade. maior que, menor que. Deu para lembrar? Então, vamos, segue comigo. Em que as letras, quando ela é equação e tem o termo igualdade, as suas letras representam números, valores desconhecidos. São chamados de incógnita. A gente já viu isso em revisão desde o sétimo ano, mas acompanha comigo, tá? Além disso, nós denominamos a equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y. Vou lembrar para vocês de uma curiosidade, tá bom? É, x, e a gente usa sempre como x, por causa do nome dado a essa incógnita que chamava-se valor desconhecido, chama-se cháin, tá? É a pronúncia, a pronúncia em grego chama-se cháin. É por isso que começa com x, e a gente usa até hoje, e tá aí bem claro para vocês. Então, para duas incógnitas eu tenho um x e y, aí eu vou lembrar, para ordenado, sim, 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 para ordenado. Você que aprendeu plano cartesiano, que já estudou, vai relembrar, pares ordenados, domínio x e imagem y, tá? Não esquece, porque a gente vai fazer um link com o plano cartesiano. Vem comigo, ó, presta atenção no slide aí. Então, equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas, aquela que se pode, que eu posso reduzir a forma de ax mais by igual a c, ok? Essa é a forma genérica, algébrica dessa equação, sendo a, b e c números reais, em que a e b são números não nulos, tá bom? Eu tenho que realmente tê-los, pelo menos o x e o y, para a gente poder calcular. Ó, segue comigo, não esquece essa equação, ax mais by são igual a c, tá? Bom, revisando ainda, chamamos de expressão algébrica toda expressão em que há letras representando números, aquele famoso valor desconhecido, ok? Bom, essas letras, que nós chamamos de variáveis, quando eu encontro o valor que é incógnita, pode ser resumido em diferentes valores e situações. Vou trazer um exemplo para depois a gente explicar como que resolve, tá? Preste atenção. 12x mais 8y é igual a 68. Um exemplo aleatório aí. E x mais y é igual a 7. Eu poderia substituir rapidamente, entendendo que x e y têm valores. Por exemplo, vou te dar só uma noção para você ter uma ideia de como que funcionaria. Ó, nessa segunda equação aí de x mais y, eu poderia dizer que x vale 4 e y vale 3, somados da 7. Eu poderia dizer que x vale 1 e y vale 6, somados da 7. Olha quantos valores eu poderia colocar. Só que ao mesmo tempo que x mais y é igual a 7, ele também tem que ser 12x mais 8y é igual a 68. Então, para achar esse valor que junte as duas que eu encontro nas duas sentenças, nas duas expressões algébricas, é que é a solução final desse sistema, tá? Então, a expressão algébrica com duas incógnitas é esse formato. Preste atenção, a incógnita é uma variável que deverá ser encontrada, o valor deverá ser encontrado para a solução da equação ou inequação, se tiver maior que igual a 5, tá bom? Segue comigo então. Vamos para a atividade, vamos praticar, que esse é o nosso foco. Usando as equações do slide anterior, ou seja, essa daqui, 12x mais 8y é igual a 68 e x mais y é igual a 7, nós vamos, você tem que resolvê-las de várias formas, contudo a solução tem que satisfazer as duas equações simultaneamente. Ok? Então, segue comigo, preste atenção. Primeira solução, poderia ser 1 e 7, x valendo 1, y valendo 7, 3x valendo 3, y valendo 4, ou o contrário, 5x valendo 5 e y valendo 1. Seria para a primeira, tá bom? Lembre que é para o ordenado, x e y. Segunda solução, 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. Observe que tanto na parte superior como na parte inferior cabem perfeitamente o 3 e 4, x valendo 3 e y valendo 4. Essa é a solução. Quando eu encontro o valor da incógnita que corresponde às duas equações, ok? Quando tanto o x lá em cima tem o mesmo valor, como o x aqui embaixo vai ter o mesmo valor. Essa é uma forma de resolver. Mas existem outras, eu vou te mostrar. Segue comigo, tá? Fica ligado que 3 e 4 é a solução do sistema, que servem para as duas equações. Ok? Segue comigo. Plano cartesiano. Já vimos uma atividade, agora a gente vai para o plano, para que você tenha uma noção melhor. E aí eu vou recapitular o plano, tá? Plano cartesiano em homenagem ao grande matemático René Bicard. Na verdade, ele era mais filósofo, era formado em teologia e em direito. Então, relaciona o que ele era um cara muito lógico, trabalhava isso, escreveu um livro de matemática chamado o discurso do método. E aí, como ele estava muito ligado à matemática, a gente fala que ele era um matemático, ok? Não tinha aquele curso na época de matemática para ele, mas representa. Tá bom? As retas representam a solução para cada uma das equações de um sistema de duas equações de primeiro grau com duas encostas. A gente vai olhar agora no plano cartesiano, tá bom? Então, um exemplo para vocês aí, ó. X menos Y igual a 1. Primeira equação. E a segunda, X mais Y igual a 3. Eu poderia dizer que X vale 1, Y vale 2, para a segunda equação. E assim vai, tá? Mas a gente vai ver isso como acontece no plano cartesiano. Quando as retas correspondentes a essas equações do sistema de equação do primeiro grau com duas encostas, elas são concorrentes, tá? Ou seja, se cruzam em um único ponto, tem uma única solução. Vamos ver aí no gráfico? Segue comigo, ó. Primeira equação. E aí as duas se cruzam nesse ponto, tá? Primeira equação. X mais Y igual a 3. Segunda equação. X menos Y igual a 1. Eles se cruzam no ponto exato de X vale 2 e Y vale 1. Vamos ver se funciona? Se eu colocar 2 mais 1 igual a 3, satisfaz a primeira equação lá em cima em vermelho. Deu para entender? E se eu colocar 2 menos 1, também vai dar 1, satisfaz a equação em azul. Ah, entendi. Quando eu encontro a solução do sistema de equação, é esse ponto de encontro das duas retas no plano cartesiano. Perfeito. Exatamente isso. Tá bom? Agora a gente vai ver quando isso não acontece. Quando as retas correspondentes a essas equações do sistema de duas equações do primeiro grau com duas encostas são paralelas, elas não se cruzam, ou seja, não se cruzam, dizemos que o sistema não tem solução. Tá bom? Vamos ver agora um exemplo. 2X menos Y igual a menos 2. 2X menos Y igual a menos 1. Não é coincidência não, tá? Isso acontece quando eles estão de forma que a não se cruzar. Ó, preste atenção. Os pontos são esses, e aí eu tenho 2X menos Y igual a menos 2, e eu tenho 2X menos Y igual a menos 1, e não se cruzam. Então não há solução. Você pode tentar qualquer número que encontre com as duas equações e não vai bater, tá? Então geometricamente a gente expõe dessa forma, e algebricamente a gente coloca a equação como ela tá aí descrita em vermelho e azul pra você. Ficou claro? Segue comigo agora pra gente ver uma outra possibilidade no plano cartesiano a representação dessas retas. Quando as retas correspondentes às equações de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são coincidentes. Então a gente viu quando elas se cruzam, nós vimos como elas nunca se cruzam, porque elas estão paralelas, e agora a gente vai ver quando uma fica sobreposta à outra, é em cima da outra, são coincidentes. Ou seja, tem infinitos pontos em comum, dizemos que o sistema tem infinitas soluções. Ah, professor, agora eu tô começando a entender. Essa representação algébrica tem tudo a ver com o plano cartesiano quando a gente visualizar a equação. Exatamente, tá? Segue comigo um exemplo aí, ó. x mais 2y igual a 1. Percebe o seguinte, na segunda equação tem 2x mais 4y igual a 2. O que aconteceu comparando com a primeira equação? Muito fácil, né? A segunda equação é o dobro da primeira. Normalmente isso vai acontecer, professor? Sim, o dobro, tá? O triplo, ok? Quando elas têm a mesma base, elas estão na mesma linha. E aí é por isso que a gente fala, pra que você preste atenção, não só na concepção algébrica, mas visualmente no plano cartesiano, também na concepção geométrica, tá? Se liga aí. Vamos lá pro slide que vocês vão ver a solução, ok? Ela é uma equação que é o dobro da outra, já falei. Tá aí no slide pra vocês. E agora eu vou mostrar no plano cartesiano. Acompanha comigo, ó. Tá aí os pontos da equação, 2x mais 4y igual a 2 e x mais 2y igual a 1. Ambas passam nesse mesmo ponto, uma sobre a outra. Então qualquer ponto que você colocar em x mais 2y igual a 1, também vai estar em 2x mais 4y igual a 2. Ok? Deu pra entender? Tá apresentado uma equação, mas são duas, porque uma é o dobro da outra, tá? Agora vamos pra atividade? As atividades fortalecem o conhecimento. Vou só recapitular pra vocês antes de ir pra atividade, tá? Preste atenção. Nós vimos, então, recapitulamos o que é sistema de equação com duas incógnitas, polinomial do primeiro grau, tá? Já vimos. Já vimos que a solução tem que pertencer aos dois sistemas, o primeiro e o segundo. Já vimos que eu posso representá-lo no plano cartesiano de forma geometricamente, ou grandeza geométrica, como você queira entender, de forma a visualizar que quando elas se cruzam, aquele ponto do cruzamento é o ponto de solução das duas equações. Mas já vimos que elas paralelas entre si, quando não se cruzam, não há solução. E já vimos que há a possibilidade de uma ficar sobre a outra com N ponto de solução. Revisão rapidona? Vamos pra nossa questão que o Manuel vai mostrar pra vocês e está aí no slide. Questão 2. Preste atenção. Na turma de Alana, estudam 35 alunos, sendo que há 6 meninos a mais que meninas. Preste atenção. Há 6 meninos a mais que meninas. E o total 35, se liga aí. A gente vai montar a equação e vai marcar aí na alternativa, tá? Considerando o x a quantidade de meninos e o y a quantidade de meninas, qual sistema de equação representa essa situação dada? Vamos ver? Letra A. Eu tenho um x menos y é igual a 35. Não dá, né? Não tem como. Já está errado. Por quê, professor? Porque se a turma completa é 35, só pode ser x mais y é igual a 35. Letra A está fora. A letra B. Eu tenho x mais y é igual a 35. Agora, o que eu não posso ter é x mais y é igual a 5. Porque se eu tenho 6 meninos a mais, eu só posso ter esses 6 a mais. Então, eu não posso ter a soma deles ser igual a 5, tá bom? Preste atenção. x mais y é igual a 35 e x menos y tem que ser igual a 6. Desconsidera aí esse erro. Essa letra C tem que ser igual a 6. Tem um erro de digitação aí, tá? x menos y é igual a 6. Porque a solução vai ser essa, ó. x mais y é igual a 35. Para meninos, tá? Sendo x e meninas sendo y. E aí o total 35 alunos. Ok? Se liga comigo. Para a solução, eu teria que fazer x mais y é igual a 35, como eu mostrei. E x menos y é igual a 6, tá? E aí, por quê? Porque eu tenho 6 meninos a mais. Então, tira aí a quantidade dos 6 e desconsidera isso aí, tá bom? A diferença entre meninos e meninas tem que ser a mais de 6 meninos, não de 5, tá? De 6. É o que está lá na questão. O que seria alternativo a ser com a correção, claro, desse 5 aí no final. Terceira questão, para a gente poder ter uma noção mais clara disso. Observe quanto dois alunos em uma escola pagaram por um produto na cantina. Então, ele tem dois combos lá na cantina. Ele tem dois pães de queijo de 7 reais junto com um suco de laranja. Esse é o combo. Eu tenho um pão de queijo com dois sucos de laranja por 8 reais. Tem duas possibilidades para eles aí. Letra A. Pede para que você escreva um sistema de equação que expresse essa situação. E o item B. Pede agora. Resolva o sistema. Determine os preços. Vem comigo. Preste atenção. Letra A. Eu já deixei menor para que você acompanhe, tá? O combo. Dois pães de queijo com um suco de laranja igual a 7. E um pão de queijo com dois sucos de laranja igual a 8, tá? Preste atenção. Vamos escrever o sistema. Tem dois pães de queijo. Vou chamar o suco de laranja de X. No segundo combo, seriam 2X. Concorda? Se eu chamar o pão de queijo de Y, no primeiro seria 2Y, concorda? E aí, montando o sistema, seria 2Y mais X, no primeiro, tá? O total a ser pago é 7 reais. Então, 2X mais Y igual a 7 reais. E no segundo eu tenho 2X mais Y igual a 8 reais. Tá aí o sistema prontinho para vocês. Como que resolve? Eu vou resolver de um jeito que eu gosto de resolver. Mas existem outras formas que eu vou mostrar. Mas segue aí o meu exemplo. Mas se você souber o seu, faça do seu jeito, tá? Primeira solução. Prazer para vocês aqui, tá? Primeira solução. 2X mais Y igual a 7. Eu vou substituir, ou multiplicar, perdão, multiplicar esse sistema por menos 2. Por que eu vou fazer isso? Pra poder somar e eliminar uma das minhas incógnitas de início, tá? Multiplicar por menos 2, eu tenho menos 4X, menos 2Y, menos 14. Confere? Depois eu vou somá-lo e aí eu vou eliminar já um deles. Segue comigo, ó. Menos 4X, menos 2Y, menos 14. Percebeu? Agora eu vou somar com a equação, a segunda equação, que é X mais 2Y. Fazendo isso, eu já vou eliminar o Y da resposta. Esse menos 2Y vai embora com esse mais 2Y. Zerou aí. Só fica Y. Lembra? Menos 4X mais 1Y. Se liga, não erra. Dá o sinal do maior e subtrai. O sinal do maior é negativo. Então vai ficar menos 3X igual a menos 6. Porque do outro lado eu vou ter menos 14 mais 8. Eu estou devendo 14 reais. Só tenho 8 para pagar. Eu vou ficar devendo 6. Ok? Passando esse menos 6 para o outro membro, eu vou dividir, tá? Menos 6 por menos 3, como está já aí fixado para vocês. Viu? Fazendo essa divisão, menos 6 dividido por menos 3. Por favor, não erra. Menos com menos dá mais. Não erra jogo do sinal, tá? Menos com menos dá mais. A resposta tem que ser positiva. Você está comprando o combo. Não vai ser negativa, tá? X igual a 2. Ou seja, 2 reais é o valor 2X da questão. Tá bom? E aí é só substituir lá e encontrar o valor. Ou seja, o pão de queijo vale 2 reais. Tá? Segue comigo. Agora, resolver de outra forma, tá? O segundo sistema. Vamos lá? Substituir por 2. Eu já achei o valor de 2. Vou lá na segunda equação e substituo o valor de X. X vale 2. Então, eu vou ter 2 mais 2Y igual a 8. Substituindo direto, a gente já tem. O 2 está no primeiro membro, vai passar para o segundo. O que é que acontece com ele? Exatamente. Muda seu sinal. Ele está mais, vai passar a ser menos 2. Fica 2Y igual a 8 menos 2. Quanto é 8 menos 2? Isso. 6. E aí, 2Y igual a 6. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Não esquece, mudou o membro, mudou a operação ou o sinal, dependendo do que vai ocorrer. Tá? Y vai ser 6 dividido por 2. Y igual a 3. Ou 3 reais. Ok? Ficou claro? Vamos lá, então, que a gente está chegando já no finalzinho. Eu vou trazer uma questão para vocês. Muito legal. Preste atenção. No sítio de João, há X galinhas e Y porcos. Se liga. Galinha tem duas perninhas, duas patas, tá? E porcos, quatro. Então, eles são animais diferentes. Em um total de 60 animais por cabeça. E de 220 pés. Quantos porcos João cria? Ele só quer um dos animais. Então, vamos lá para a nossa solução. Lembra? Galinha tem duas patinhas. São dois pés. Eu vou chamar de 2X. E os porcos têm quatro. Então, eu posso chamar de 4Y, porque eles são diferentes. Fechou? Então, vem comigo. Preste atenção. X mais Y. 60. Porque são 60 animais por cabeça. E duas patas mais quatro patas. Igual a 220, que é o total de patas. Montou o sistema? Vamos solucionar? Mais uma vez. Eu vou fazer de outro método. Eu gosto daquele primeiro. Mas eu vou fazer uma substituição para vocês aprenderem outra forma. Se gostarem, apliquem. Tá bom? X mais Y igual a 60. Eu vou isolar a incógnita X. Como é que eu faço? Eu passo Y para o outro lado. E automaticamente, se ele era mais, passa a ser menos. Aí eu vou obter X igual a 60 menos Y. Tranquilo? E aí eu já substituo esse X na segunda incógnita. Fácil, fácil, fácil de resolver. Vamos lá? Ó, preste atenção comigo. 2X mais 4Y é igual a 220. Mas 2X não é duas vezes X? Então, eu vou substituir na equação. Duas vezes 60 menos Y, que é o valor de X que eu isolei logo no primeiro momento. Fazendo a distributiva, multiplicando 2 por 60, depois 2 por menos Y, eu vou ter 120 menos 2Y mais 4Y igual a 220. Preste atenção. Menos 2Y mais 4Y. 4Y é positivo e tem o maior valor. Então, eu vou ficar nessa condição aí de 2Y nessa solução, tá? 120 passa para o outro lado. Estava positivo, vai ficar negativo. Agora, eu vou ter 2Y igual a 220 menos 120. Muito fácil, porque 220 menos 120, 100. E dividido por 2, porque esse 2 vai passar para o segundo medo, dividindo, eu vou ter Y igual a 50. Por isso ali, desenho do porquinho, já com 50 para você. Tá bom? Deu para entender? Está fácil por substituição? Então, se não gostou, pode fazer por outro método. Existem vários, tá bom? Se liga, presta atenção aí. Vou fazer rapidinho com vocês essa questão para a gente fechar. Tem um desafio, não esquece, tá? Questão 5. Observe a imagem e calcule. Primeiro item, escreva-se em uma adequação que expresse essa situação. E o 2, resolva esse sistema. Preste atenção, ó. Tem uma balança com a pera de um lado, a maçã mais 100 gramas do outro. E aí, outra balança. Duas maçãs mais 100 gramas. E do outro lado, eu tenho 200, mais 20, mais 100, mais 100. Do outro lado, aí são 4 pesos, né? Com esse pequenininho, tá bom? Segue comigo, ó. Vou escrever a equação a partir do que eu vi. A pera e a maçã. Não, vou chamar de pera. P e maçã M. Tá tranquilo? P maiúsculo, que é a incógnita. Vamos montar? P vai ser igual, olhando a primeira balança, preste atenção. Pera, sozinha, ela é igual a maçã mais 100. É o que tá aí no prato, ó. Só olhando. E a segunda equação? Duas maçãs, ou 2M mais 100, é igual a 420. É só somar, ó. 200 mais 100, mais 100, mais 20. Montou a equação, resolução rapidona pra gente, ó. Fechou? Vamos lá pro item B agora. Vamos solucionar a questão. Eu já trouxe pra vocês claramente por substituição, ó. Vou isolar a incógnita. Já claramente, tá? Vou trazer o M pra cá e vou isolar o P. Por quê? Porque maçã é mais fácil de resolver do que a pera. tá sozinha, tá? Então, ó. Já fazendo o isolamento, passa o 100 pro outro lado. Ele fica negativo por conta disso. E aí, vamos substituir na outra equação. Ok? Vamos lá. Duas vezes M é a mesma coisa que duas vezes P menos 100. Fazendo a distributiva, duas vezes P, duas vezes menos 100. A gente vai encontrar 2P menos 200 mais 100, igual a 420. Agora, só a continha de padaria pra resolver, ó. Menos 200 mais 100. O sinal do menos 200 é o maior, vai permanecer. Tem um 2P menos 100. Esse 100 vai passar pro outro lado, vai mudar o sinal. Era menos, vai passar. Ser mais. 420 mais 100 vai dar 520 dividido por 2. Por quê? Dividido por 2. Porque esse 2 tá multiplicando, vai passar dividindo. E aí, a pera vai ser 520 dividido por 2, dá quanto? Exatamente. A pera pesa 260 gramas. Fechou a questão. Percebeu? Porque eu preciso isolar. Agora vem pra mim. Obrigado, Manuel. Gente, tem desafio aí. Não esquece. Faz desafio. Posta lá Instagram. Robertão da Transmissão. Tudo junto. E a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.